o salão família do reino salão apóstola d'alva alegria no coração tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho né o apóstolo geã e a ápice né o apóstolo de antes da ápice e o apóstolo de após e ápice né e estou dentro da ápice fazem vai fazer 90 dias e minha esposa apóstola vera já está dentro da ápice mais de três anos eu resisti muito tempo é a ápice e não digo que eu tenho um arrependimento dentro de mim e não ter entrado antes porque eu creio que a ápice para mim era para esse tempo né mas tem sido realmente assim um divisor de água na minha vida né o lugar que eu tô aqui é um lugar aonde e para mim era o lugar onde eu resolvi as coisas com Deus é antes de eu conhecer a ápice antes de eu eu começar a participar das mentorias aquele lugar que eu resolvi as coisas com Deus né e depois da ápice eu descobri que veja bem 22 anos de caminhada a ápice me abriu um entendimento diferenciado diferente que na verdade eu não preciso ir até ele eu tenho que ter a consciência de que ele já está dentro de mim né então isso isso realmente para mim foi o diferencial saber que eu não preciso fazer sacrifício mais para mim estar com ele porque o sacrifício para ele estar conosco quem fez foi ele Jesus lá na cruz através da cruz a cruz trouxe esse benefício para nós né mas a gente foi ensinado assim e louvado seja Deus pela vida da apóstola da alva que tem trazido esse entendimento para nós e eu tenho conversado com ela e aonde a gente tem uma conexão forte porque as experiências que ela passou eu também passei né então o que ela tem para me ensinar é algo tremendo e eu tenho recebido isso com muita alegria e gratidão né eu queria dizer para você que hoje este lugar aqui ele ainda é importante mas não para resolver mas para vir aqui né para respirar um pouco desse ar puro e desfrutar da glória de Deus resplandecendo através desse ambiente dessa da natureza né então hoje a gente tá aqui você veja que mudou tudo né eu não vim aqui preparar as bênçãos para o povo mas as bênçãos estavam tudo preparados já né louvado seja Deus por isso louvado seja Deus pela vida apóstola da alva e nesses três meses irmãos de ápice a gente recebeu a própria apóstola da alva né quando usou ela em profecia para nós que o ministério apacentar aqui no Rio Grande do Sul ele expandia largar as tendas né além da divisa mas é tão forte isso tão forte isso né acredite que ainda ontem né o senhor o pai colocou na nossa vida é uns irmãos lá de Santana do Livramento divisa do Uruguai aonde eles estão vindo para dentro do ministério servir a Deus aqui né fazer ajudar a nós aqui servir ao pai junto com nós mas lá na cidade deles e em Ribeira levar esse 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 evangelho o ver se mover de Deus lá para dentro de Santana do Livramento né para dentro de de Ribeira no Uruguai então o que Deus falou na boca da apóstola na tá se cumprindo mas é muito rápido é muito rápido rápido demais sabe e a gente é tem sido surpreendido por isso né pois que em 22 anos a gente não não tinha visto isso né então sou muito grato e a gente tem se colocado é dentro de 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 se mover com gratidão e retidão né gratidão pela vida da apóstola pelo preço que ela pagou né para poder hoje nos ensinar né e eu tenho dentro de mim assim ó que aquilo que você tá conquistando hoje alguém já conquistou por você tá dentro daquela pessoa basta você se aproximar dela eu tenho que apóstola Dalva por exemplo ela pagou um preço para conquistar aquilo que hoje eu tô conquistando através da vida dela né então você que faz parte da apóstola de ápice